Oi, tudo bem? Como você está hoje? Eu espero que muito bem. Conte pra gente aqui nos comentários. Eu sou a Elza Mendonça e hoje, dia 5 de julho, o título da meditação é A Melhor Queda. Vamos ao verso bíblico. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome? Lucas 15, 17. O filho pródigo teve uma sequência de quedas. Caiu ao pedir a herança. Caiu ao deixar a casa do pai. Caiu ao ir para uma terra distante. Caiu ao desperdiçar o dinheiro. Caiu ao procurar o senhor daquela longínqua terra. E caiu ao aceitar cuidar de porcos. No entanto, após chegar ao fundo do poço, aconteceu o que ninguém esperava. Caiu de novo. Mas dessa vez, a sua queda foi para cima. Ele caiu em si, diz a Bíblia. Em meio aos porcos, com as vestes sujas e rasgadas, o mau trapilho filho se lembrou do aconchego da casa paterna. Lá havia comida, abrigo, calor e, o mais importante, o eterno amor do pai. A Bíblia afirma que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Quando olhamos para a misericórdia de Deus, caímos na graça de um pai que não se cansa de amar. Ao mesmo tempo, enxergamos a condição deplorável em que nos encontramos e sentimos tristeza por termos ferido o coração do pai. O apóstolo Paulo descreve essa realidade. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Que tristeza bendita! Após perceber que havia trocado tudo por nada, o filho pródigo decidiu voltar para o pai. Esse é o resultado do verdadeiro arrependimento. A pessoa abandona a velha vida, abandona os porcos, reconhece que pecou contra Deus e contra o próximo. Deixe a solidão imposta pelo pecado e volta não apenas para a casa, mas para uma maravilhosa pessoa. É lindo imaginar que enquanto o faminto rapaz cambaleava em direção à casa, havia um novilho sendo bem tratado na fazenda do seu pai, pronto para a festa de sua chegada. Enquanto o filho carecia de dignidade em uma terra estrangeira, o pai já havia preparado um anel, calçados e as melhores vestes para o seu retorno. Enquanto o rapaz trazia na mente a dúvida do perdão, o pai o aguardava ansioso à beira do caminho. É exatamente isso que Deus faz por você hoje. Ele espera pacientemente o seu retorno. Se você ainda está em uma terra distante, servindo a um mau senhor, passando fome e cuidando de porcos, caia em si e volte logo para casa. Apenas ali há amor, liberdade e real felicidade. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo. E nos vemos amanhã. E nos vemos amanhã.